A brincadeira de hoje é chute a gol. Então, lembra que nós temos as três bolinhas de meia que nós fizemos e duas caixas de leite, tá? Lembrando que tem que chutar sempre com o pé e dosar essa força. Vamos pra brincadeira? A brincadeira consiste em passar a bolinha do meio sempre pelo meio. Então, você escolhe ou do lado direito ou do lado esquerdo. Mas ela tem que ser sempre a bola do meio que você vai chutar. Dose sua força. Valendo! Você escolhe agora qual você prefere. Isso! Muito bem! Muito bem! Escolhe qual das duas e vamos lá. Ótimo! Até conseguir marcar o gol. E agora... Gol! Tchau! 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 digitais. E aí Legenda por Sônia Ruberti